Você diz que não precisa Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Muito bom estar aqui com você, muito obrigado pela oportunidade de pedir essa música, essa canção linda com você O Brasil e o mundo te esperam O Brasil e o mundo esperam esse talento aqui Paula Fernandes, vou tomar a liberdade que eu sempre a chamei de pulinha Sinceramente, o Brasil merece a continuidade da sua arte tão rica através da voz e de uma voz como da Paula Fernandes A nossa pulinha, minha parceira e por quem eu guardo profunda admiração Obrigado, Paulo Obrigado Obrigado, gente Obrigado Obrigado